Olá Geocaçadores, hoje eu vou estar ensinando para vocês, na verdade, algumas ferramentas a mais desse aplicativo aqui chamado o AZ Screen Recorder, né? E como ele pode ser usado para você fazer suas videoaulas pelo seu próprio celular, pelo seu próprio smartphone, né? Podendo estar enviando aí para os seus alunos via qualquer aplicativo, seja Google Drive, seja YouTube, certo? E aí eu vou estar mostrando para vocês algumas características. Primeiro o menu dele, perceba que ele fica uma bolinha aqui ao lado, quando você clica em cima dessa bolinha ele tem as opções de pausar, stop, né? Que aí ele finaliza a mesma gravação e tem as configurações, certo? Eu vou clicar aqui nas configurações para mostrar para vocês. Aqui nós temos a opção de captura de tela, que aí ele vai estar fazendo screenshots, né? Tiros de tela a cada vez que você clicar no botão. A câmera, que aí ele vai habilitar a câmera frontal mostrando você, então você pode sair ou não na sua gravação, certo? No meu caso eu vou preferir que ela não fique, então é só clicar aqui e retirar a câmera frontal. E temos também a opção de pincel, onde nós podemos, com essa opção de pincel, fazer anotações aqui para os nossos alunos ao vivo e depois é só finalizar e apertar o xizinho que ele fica aqui ao lado, tá vendo aí? E aí você pode jogar ele para onde você quiser, para ele ficar sempre disponível para você fazer suas anotações ao vivo durante essa gravação aí, certo? Então acaba sendo um recurso muito útil mesmo, certo? Vamos lá então, vou clicar aqui nele para mostrar para vocês essas abinhas dele. Nessa primeira aba, nós temos aqui os vídeos que você já fez. Na segunda, os screenshots, os tiros de tela que você fez. E aqui nós vemos as várias opções que você pode escolher e habilitar dentro dessa captura de tela, se você quer usar o áudio ou não quer usar o áudio e etc, etc, etc. Então aqui, simplesmente você pode começar a gravação, vir para o portal de aulas online do Tobias ou escolher qualquer aplicativo e você pode fazer a sua aula gravando a sua voz e explicando o seu conteúdo, o conteúdo da sua aula direto aqui no portal, certo? Esse vídeo foi especialmente pedido pela professora Tânia e nós estamos aqui dando mais algumas características, né? Então você pode ir explicando aqui, pode ir explicando slides e ir passando seus slides de um por um, fazendo as anotações direto aqui na tela e aí você vai fazendo sua aula e os seus alunos depois podem conferir. Finalizando aqui a gravação, é só você pegar e selecionar qualquer um desses vídeos que você gravou, você clica aqui na telinha de compartilhar e aí você pode jogar para o YouTube ou para o próprio Google Drive, né? da Secretaria 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 da Educação, para você estar disponibilizando o link aí para seus alunos no portal, certo? É isso, por isso a gente já finaliza, né? Vou só mostrar aqui para vocês como eu faria, né? Eu vou clicar aqui no YouTube E aí você vai, claro, selecionar a sua conta Google, né? O seu canal que você quer jogar o vídeo E aí é só você clicar em fazer o upload aqui em cima Vou fazer aqui uma anotação para vocês verem Aqui em cima, no fazer o upload Você clica E aí ele já vai estar fazendo o upload E ele vai ficar como não listado Ou seja, ele não vai ser Aliás, ele está aqui como público Ele está vendo esse globozinho aqui Esse globozinho aqui Ele indica que o vídeo vai estar público Eu não quero que o vídeo fique público Eu quero que ele fique não listado Para que assim eu consiga mandar o link Só para o meu aluno Então ninguém consegue acessar esse vídeo A não ser a pessoa que tem o link específico desse vídeo E acaba ficando mais restrito, né? O uso desse vídeo específico pelos meus alunos mesmo Não dá para ninguém achar ele por aí Pela internet Perdido Só meus alunos no portal Tobias Que vão ter acesso a ele Então essa é a nossa dica, né? Você pode gravar seus vídeos Colocar ele como não listado Colocar ele no Google For Education No Google Classroom Ou qualquer outro lugar que você queira E aí Deixar ele aí Disponível Certo? Você clica aqui em editar A internet não está querendo colaborar O vídeo já tem 5 minutos Vamos ver se ela vai me ajudar aqui Pronto Ao invés de público Você vai aqui optar pela opção Privado Ninguém pode ter acesso Certo? É programado Você publica ele só no futuro E não listado Só quem estiver com o link Vai conseguir ter acesso Aqui você consegue mudar, né? Botar o nome Aula De Máscaras Aula de máscara E pronto Você vai salvar E aí esse vídeo Não vai É Ficar disponível Para quem está no seu canal E tal Só vai para quem tiver o link Aí você vem aqui E clica em compartilhar Copia o link E joga lá no Lá no Nosso portal Certo? Ou no Google For Education Também no Google Classroom É isso Geocaçadores O conhecimento é a maior aventura